Filho meu Filho meu Não fique encostado Aí num canto Não deixe o mal Te afligir Por dentro Eu sou teu Deus Estou aqui Pra te ajudar Esfondo a cabeça No meu ombro E pode chorar Quem te viu pra baixo Vai te ver pra cima Quem te viu chorando Vai te ver sorrir Quem te viu na prova Vai te ver na benção Sou teu Deus, sou teu amigo Estou junto a ti Quem te viu perdendo Vai te ver ganhando Quem te humilhou Vai ter que te aplaudir Hoje a tua história Eu estou mudando Daqui pra cada os inimigos Teus vão assistir A tua vitória Filho meu Estou vendo Estou vendo o teu planto Filho meu Estou vendo o teu lamento Filho meu Não fique encostado Aí num canto Não deixe o mal Não deixe o mal Te afligir por dentro Eu sou teu Deus Estou aqui Pra te ajudar Pra te ajudar Estou junto a ti Estou junto a ti Quem te viu perdendo Vai te ver ganhando Quem te humilhou Vai ter que te aplaudir Hoje a tua história Hoje a tua história Eu estou mudando Daqui pra cada os inimigos Teus vão assistir A tua vitória A tua vitória A tua vitória A tua vitória A tua vitória